Fomos para a ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Goiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com quatro anos, três anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei. Continuei abrindo as gavetas do Ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos sete anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagens lá no Ministério, irmãos, de crianças de oito dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. E aí Obrigado.